E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, senão só ele vai atacar e você tem que atacar, vai até o jogo também, tá? E aí E aí E aí E aí Badali, sai pra mim Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, cadê a ponte? Doze, treze, catorze, toquetá Justin Quase, boa! Vira! Vira! Boa! Como é que vira? Como é que vira? Vira! Vai, Matheus! 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 Jime! Apaga ele! Apaga ele! Apaga ele! Matheus! Matheus! Estão dando cabeçada aí? Hã? Eu, hein? Eu vi a cabeçada que vocês deram aí! E aí, vamos lá? Prepara! Jime! Jime! Boa! 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 Bazzari! Sai comigo! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Um! Nove! Sete! Dois! Dois! Três! Quatorze! Três! Dois! Seis! Matei! Surimadei! Valeu! Olha só! Ei! Ei! Olha só! Se fosse por pontos, o Matheus ali no caso ele já tinha ganho, tá? Então assim, é, mas eu queria que a luta desenvolvesse, por isso eu deixei rolar, tá bom? Mas o Matheus já teria ganho ali, tá? É pela imobilização, tá bom? Cumprimenta! Cumprimenta! Abraço! Boa!